Esse vídeo é para você que não pode ficar em casa durante a pandemia. Nesse ano, no projeto Multiplicando Emoções, o nosso foco é a solidariedade. Por esse motivo, convidamos os nossos alunos para homenagear todos aqueles profissionais que estão na linha de frente nessa pandemia. Médicos, enfermeiros, socorristas. Equipe de apoio e limpeza, recepção e caixas de supermercado. Todos os outros profissionais de serviços essenciais. E em nome dos professores, o nosso muito obrigado a todas as pessoas que com certeza estão fazendo o melhor por nós. Obrigado a todos os profissionais da saúde. Nós te amamos. Música 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 Aqui é a ambulância, o carro da frente, onde guarda o hospital para que o tanto de gente que já morreu. Aqui é o médico, aqui é o paciente e aqui é a cama. Onde o médico fala para que o médico fala para que os pacientes tentarem para ele examinar. Ela está sentada aqui. Oi pessoal, esse aqui é o meu desenho, onde eu fiz a minha mãe. Ela está sentada aqui. Ela está de frente contra o coronavírus. Ela é uma heroína. Música Esse é o meu desenho, que ela está no dia a dia no hospital. Aqui está o enfermeiro cuidando do paciente que chegou com sintomas de coronavírus. Também fiz uma placa com os cuidados e prevenções do coronavírus. Aqui eu fiz o agradecimento. Obrigado a todos que estão na linha de frente no combate do coronavírus. E eu te dão a todos. Música 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 Médicos são os homens que curram a gente. Médicos que ajudam as pessoas que têm doenças, tipo coronavírus. Estão deixando as famílias deles, filhos e esposos, para combater o coronavírus. Então por isso que a gente ia agradecer eles. Eles estão saindo das suas famílias para combater o coronavírus. Então a gente tem que respeitar eles, porque eles são os supermães da nossa história, da vida real. Música Música Oi, meu nome é Melissa. Hoje eu vim agradecer os verdadeiros heróis, tanto da saúde quanto da limpeza. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e tchau. Música Música Todos, meu nome é Gabriel e eu sou do quinto ano A, tenho 10 anos e estudo com a professora Silvia. E hoje eu estou aqui para homenagear todas as pessoas da linha de frente que estão nos ajudando contra o coronavírus. E o meu primeiro desenho é de um paciente fazendo um coração e um médico dentro dele para homenagear que ele está ajudando muitas pessoas, salvando muita gente. E este meu segundo desenho é um médico e a sombra dele é de um super-herói. Quer dizer que ele é igual a um super-herói, que salva muitas vidas e muita gente. E este é o terceiro, que é para homenagear todas as UBS, é o UBS de Santa Cruz também. E homenagear todas as faxineiras para manter a limpeza dos hospitais. E tchau, o hashtag fica em casa. Tchau, o hashtag fica em casa.